5, 5. O que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, ainda não pode acontecer porque tem alguma coisa que o detém, que o impede, que o segura. Mas aqui Paulo fala como se os tessalonicenses entendessem. Ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Quer dizer, os tessalonicenses sabiam o que o detinha. E versículo 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem alguma coisa que o detém, mas o mistério da iniquidade já está operando para tirar esse impedimento para o surgimento do homem da iniquidade. Queridos irmãos, eu queria raciocinar junto com vocês, o que está detendo o surgimento do anticristo? O que está detendo o surgimento do homem da iniquidade? Essa é uma grande pergunta. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que não existe um consenso sobre essa explicação. O próprio, a própria Kim James atualizada na sua nota, a equipe, a comissão que fez as notas, Aqui diz assim, na nota 4, os biblistas e todo mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega o que o detém, o que o está detendo. Então, é um mistério que poucos sabem, ou talvez até hoje ninguém sabe definitivamente o que detém esse homem da iniquidade. Eu queria revelar isso, eu queria mostrar para os irmãos, o meu ponto de vista, e eu acredito que é da revelação do Senhor. Aqui diz assim, eu vou ler para vocês, aqui diz assim, versículo 3, Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E no versículo 8, Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Queridos irmãos, aqui eu vou tentar desvendar aqui um pouco, não sei se consegue me acompanhar. Aqui diz, versículo 8 fala que será revelado o iníquo, o iníquo, o iníquo é anomos, anomos, a iniquidade em grego é anomia, é destituição da lei, sem lei, e anomo é alguém totalmente sem lei, alguém que não se restringe pela lei. Então, eu não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. O que realmente amarra, o que realmente detém, o que realmente são algemas contra o surgimento do iníquo, do anomos, é a própria lei. É a própria lei. Claro que essa lei veio da palavra de Deus. Mas, a palavra de Deus, como nós entendemos, ela é principalmente, tem sua eficácia na igreja. Mas, o que isso tem a ver com a sociedade? Então, o homem da iniquidade não pode aparecer, porque a lei ainda o amarra. A lei ainda é um laço, que o segura, que o impede de aparecer. Então, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar a lei, liberar o homem, a humanidade, de todas as amarras da lei. Da lei. Salmos, capítulo 2, aqui diz, versículo 1, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Queridos irmãos, isso se refere àquilo que nós lemos. Por que os gentios, as nações, se enfurecem? Se enfurecem como? Se enfurecem contra Deus. Se enfurecem contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que as nações ficam amarradas por causa de Deus. Então, essa é a fúria, essa é o ódio das nações que são governadas pelo anticristo, que serão governadas pelo anticristo. mas hoje já está se trabalhando nisso. Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor Jeová, Javé, e contra o seu ungido. Então, os reis da terra se rebelam. Isso é apostasia, apostasia, rebelião. Essa rebelião é para quê? É a rebelião dos reis da terra, rebelião dos príncipes que conspiram contra Deus e contra Cristo. Mas, essa rebelião é por causa de quê? O que eles querem? O que as nações querem? As que são regidas por Satanás. Versículo 3, irmãos, é o segredo de tudo. Versículo 3 diz assim, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, tem alguma coisa ainda que serve de laços que as nações que seguem a Satanás querem e seguirão a anticristo, querem se libertar. E ainda tem algemas que essas nações que seguem a Satanás querem sacudir deles. Quer dizer, eles não querem nenhuma restrição da parte de Deus, nenhuma restrição da parte da lei de Deus, nenhuma restrição da parte da palavra de Deus. Queira ou não queira, mesmo uma nação totalmente que não crê em Deus, uma nação não cristã. Mas todas as nações de uma forma ou de outra estão amarradas com relação a Deus, com relação a lei de Deus. Por exemplo, de um lado eu falei que a desconexão do homem aconteceu no Jardim do Éden quando a serpente enganou a Eva e transgrediu contra a palavra de Deus comendo da árvore do conhecimento do bem do homem, buscando uma outra conexão que lhe dá a capacidade de escolher o bem ou o mal que não seja Deus, isso desconectou o homem de Deus. Todavia, Deus por amor à igreja ou por amor à humanidade, Deus não deixou o homem totalmente solto, totalmente a sua própria sorte. Deus ainda conservou própria consciência. Capítulo 2 de Romanos versículo 14 diz assim, quando pois os gentios que não têm lei, os gentios não têm a lei mosaica, procedem por natureza de conformidade com a lei, com a lei mosaica. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. e onde está essa lei? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa lei já está na própria natureza humana quando Deus criou o homem. Então, o homem criado por Deus, ele já tem a lei de Deus nele, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, Deus ainda preservou mesmo esse homem caído, esse homem pecador. Deus ainda confia em, ainda que tenuemente, o efeito da lei de Deus, da natureza de Deus quando criou o homem, ele colocou essa, por isso que a nossa consciência nos acusa quando a gente faz alguma coisa errada. Não é? Quando você pela primeira vez rouba alguma coisa, a sua consciência acusa. A não ser que você insista em praticar esse pecado e com o tempo essa consciência será cauterizada, se tornará insensível de tanto você não ouvir a sua consciência. Portanto, irmãos, Deus ainda deixou o homem, ainda que o homem não judeu, não somos judeus, mas Deus ainda deixou no nosso homem uma consciência que age de acordo com a lei de Deus, sabe de certa forma o que é certo e o que é errado. Mas, o anticristo, Satanás, ele quer derrubar isso, porque isso restringe ainda o homem na aceitação da vinda do homem da iniquidade. Portanto, o que detém o surgimento do homem da iniquidade é a lei e essa lei de todas as formas. do homem de todas as formas. do homem do homem Obrigado.